E um homem acusado de matar o Elisandro Barreiro Basso, em julho do ano passado, foi condenado por júri popular a mais de 15 anos de prisão em uma audiência virtual que terminou ontem à noite aqui em Poços de Caldas. A audiência começou pela manhã e foi presidida pelo juiz José Henrique Malma. Parte das testemunhas ficaram no fórum e as outras reunidas na sede da empresa Autoônibus Circulari. A ideia era evitar a aglomeração de pessoas em meio à pandemia. O acusado pelo crime, o Ronaldo Aparecido Bruno, foi preso em setembro de 2019, depois, dois meses após a morte do Elisandro. Ele estava em um abrigo para moradores em situação de rua no bairro Vila Rica. O suspeito confessou o crime e junto com ele foi encontrada uma jaqueta da vítima. O Ronaldo disse à polícia que a morte de Elisandro foi motivada após a vítima não ter pago um programa sexual realizado por Joelma. Joelma, que era também suspeita de ter participado dessa ação, a Joelma foi encontrada morta em Campinas. Olha só, ela foi encontrada morta em Campinas, supostamente por overdose. Essa é uma parte que acabou sendo tumultuada ontem desse júri, que foi o primeiro do Brasil. Interessante a maneira que foi... Teve ali uma discussão. O doutor Eos Quaresma, que é um advogado muito conhecido aqui em Minas Gerais, ele que trabalhou já em casos de repercussão nacional, de repente ele entra no meio da ação do Ministério Público, existe ali um bate-boca entre a promotoria e ele, essa sessão teve que ser até interrompida. Ele entra no meio do júri ali, via internet. Ninguém entendeu nada, na verdade, o que estava acontecendo ali, depois que o pessoal foi entender. Mas houve, inclusive, uma discussão. Depois o júri voltou e o suspeito, agora acusado, agora condenado a mais de 15 anos de prisão.